Muito obrigada por essa tarde que o Senhor nos concedeu. Peço ao Senhor que nos ilumine, que nos proteja, livrando de todo o mal e de todos os perigos. Meu Senhor, abençoe também cada coleguinha, cada família, cada professor e todas as pessoas que nós amamos, nos dando muita saúde, muita sabedoria, muitas bênçãos. Amém! Pronto! E agora, pessoal, nós iremos trabalhar com o livro. E aí, a gente vai fazer só algumas leituras importantes. Oi, Nicole! Boa tarde! Estou com saudade, tudo bem? Então, vamos lá pegar o livro? Mas antes, vamos falar da data. A Tiana colocou aqui. Hoje é quinta-feira, dia 27 do mês de... Oi, tia! Hoje é o dia 27 do 8 de 2020. Muito bem! Já falou tudo, ó! 27 o dia, 8 é o mês de agosto de 2020. Muito bem! Já falou tudo! E eu vou colocando aqui atrás da Tia Fran, tá bom? A outra Tiana vai colar agora. Ai, vocês estão copiando. Vamos lá! Lá no livro, né? Isso! A Tia vai colocar bem com calma pra vocês ir copiando. 27 do 8. Ok, Ingrid! É essa página mesmo, tá bom? Pronto! Agora, ó, a Tia vai estar compartilhando o material. Por quê? Porque nesse material lá tem uma mensagem bem bonita, uma poesia que a gente só vai ouvir, tá bom? Essa poesia... Muito bem, Davi! Muito bem! Colocou a data. A poesia fala de família, tá bom? E aí a gente só vai observar as letrinhas. A Tia só vai ler, tá? A intenção só é a leitura. E aí a gente passa pro livro, tá? Então, pessoal, ó... Vai ter uma família aparecendo aí na tela de vocês. E aí o que a gente vai pedir para que vocês deixem separado pra amanhã, ó? Amanhã vocês vão trazer uma foto. Vocês vão colocar do lado aí do computador a foto da família de vocês. Tá bom? Como que é a família de vocês? Vocês vão colocar na... Vocês vão deixar aí do ladinho pra quando a gente começar a aula, a tia irá falar com cada um. Aí cada um vai ligar o microfone e vai mostrar a família. Tá bom? Então, o que que nós queremos falar sobre a família? Que família faz parte da nossa vida. Nós, sem famílias, não somos nada. Então, quando o Papai do Céu mandou vocês pra esse mundo, eles já tinham um quê? Uma família te aguardando. E a sua família foi um projeto de Deus. Porque Deus, né? Colocou você na família certa. E aí tem aí, ó... Uma mensagem que a tia vai ler. Então, família é como poesia. Tem que ter inspiração. Família é como uma canção em que todos dão a mão e aprendem a recomeçar. Família é uma maravilha quando se acorda com harmonia e se ama com o coração. Família é tudo de bom. É uma poesia do André Mansur. Tá bom? Então, pessoal, independente da família ser grande ou ser pequena, a gente tem que saber que elas nos amam, tá? Que tá ali pra poder nos ajudar, nos amar e nos orientar na vida, tá bom? E agora, ó... O livro positivo. Hoje nós vamos fazer um pouquinho de sujeira, tá bom, Nicole? A Nicole vai mexer hoje com sujeirinha, mas é rapidão, tá bom? Todos nós. Então, pessoal, não se preocupe com o material que a gente pediu, que vai ser bem tranquilo, tá? Então, ó, no livro positivo desenhar, tá bom? Quem não tiver, quem entrou depois, entra no desenhar do livro positivo, que tem aí, ó, o bonequinho, a estrelinha com a máscara. E aí nós vamos pra página 24. Que é a arte na areia. Vamos ver que arte é essa. Arte na areia, ó. E aí a gente vai ver esse moço aí, ó. Quem é esse homem? Ele é um artista. A gente já percebeu que tem muitos artistas, né? Artista que faz escultura, artista que faz pintura. E esse artista também não é diferente. Esse artista aí, ele faz arte na areia. Porém, ele usa um instrumento. Uma ferramenta. Isso mesmo, Miguel. Qual é a ferramenta que ele está usando? Alguém sabe me falar que ferramenta é essa? Fala aí, Ingrid. Pode falar, Ingrid. Que ferramenta é essa que ele está usando? Ó, a tia vai falar, ó. É a ferramenta de catar folha. Isso, mas ele tem um nome. É de catar folha na grama. Sabem o nome dele? Começa com R. R de rato, ó. Rastel. Rastelo. Muito bem. Boa tarde, Benjamin. Ó, ah não, é o Davi que chegou de novo. Rastelo começa com E, ó. Então, a ferramenta que ele usa é o rastelo. E esse rastelo, ele consegue fazer, ó, várias imagens. E é isso que vocês vão fazer hoje no livro de vocês. É por isso que a tia pediu, ó, pra vocês deixar separado o fubá, o floco de milho ou areia, tá? E aí vocês vão fazer, mas vai ser um pouco diferente. Não vai ser igualzinho que tá aí no livro, não. Nós não vamos usar o rastelo. E o rastelo, quando eu chamo rastelo, quantas sílabas saem da boca de vocês? Quantas vezes, hein, tem a palavra rastelo na palavra? Três vezes. Muito bem, Ingrid, ó. Rastelo. Três vezes. E aí vai aparecer uma sílaba. A primeira sílaba, ó, do rastelo. É o R, o A e o S, ó. Rast. Rast. É a primeira sílaba. Rast. Rast. E a segunda sílaba, ó. Rasté. T, E. Rasté. E o terceiro? Rastelo. L, O. L, O. Formou a sílaba Ló. Ó. Então, ele usou o rastelo pra fazer essas imagens aí, esses desenhos na areia. E agora a proposta é vocês fazerem o quê? Vocês vão pegar uma canetinha, umas cores que vocês quiserem, e vocês vão procurar, ó, na imagem da página 25, vira o livro, vai ter essa imagem aqui, ó. A imagem, duas imagens. Eu vou querer que vocês identifiquem a forma geométrica desses desenhos. Qual é a forma geométrica que tá aí nesses desenhos? Alguém sabe me dizer? Qual é a forma geométrica que tá aí dentro? Oi, Davi. Sabe? Então, vamos... Oi, o círculo também, ó. Nicole falou. Tem o círculo, porque vocês vão contornar o círculo, ó. Muito bem, Nicole. Vocês vão contornar com a canetinha esse círculo. E mais dentro, dentro dele também tem outra forma geométrica. Qual é a forma geométrica desse círculo dentro dele? Dentro dele tem formas geométricas. Vamos contornar pra ver se a gente acha? Ó. Pega a canetinha. A tia tá aqui contornando, ó. Dentro pra mim descobrir qual é a forma geométrica. E eu já descobri que eu vou passar pra vocês, ó. Eu vou já descobrir. A tia Fran vai desenhar bem aqui do lado, ó. Do livro, ó. Dentro dele, ó. Tem o triângulo. Então, dentro dessa forma geométrica que é o círculo, dentro deles tem o triângulo. Então, vocês podem contornar o triângulo aí, pessoal. Pra falar que vocês acharam o triângulo, assim como o círculo, que é esse maior. Tá bom? Já faça um outro também. O outro que tá embaixo também tem forma geométrica de um triângulo. Ó as pontinhas deles, né? Olha só. A tia Fran tá fazendo todo o contorno dos triângulos ao redor do de baixo, tá bom? Oi, Matheus. Tá conseguindo acompanhar, Matheus? Tia, qual é a página? Sim, ó. Número positivo. Desenhar. Então, você vai pegar aqui um livro grosso, ó. Lá no desenhar, olha só, a gente entra a máscara, na página 24, tá bom? Aí tem esse moço aí, fazendo uma arte lá na areia. E aí vocês irão realizar o contorno com a plantinha. Descobrindo as formas geométricas que compõem toda essa imagem aí. Conseguiu terminar, Davi? Muito bem, isso mesmo. Muito bem, Ingrid. Contornou. Muito bem. Agora, ó, vocês podem colocar do lado do círculo aí, que tem essa mãozinha, ó, do menininho, um triângulo, pra indicar que vocês encontraram dentro da imagem o triângulo, tá bom? O triângulo. Matheus, já contornou, meu amor? Pode ser lápis de cor, se não tiver canetinha, tá bom? Não tinha ainda, a minha mãe já pegou a canetinha. Aham, tá bom. Aí, ó, a tia vai explicar. Depois que nós contornar, né, as formas geométricas que tem nessas imagens, inclusive nessa de baixo aqui do livro, a tia colocou nas pontinhas, ó, contornei com a canetinha, achei o triângulo, né? Bem nas pontinhas, ó. E aí, depois que nós encontrarmos, vocês podem colocar do lado dessa mãozinha, desse menininho aqui, ó, o livro de vocês, tem um círculo, não tem? Falando qual material que vai ser usado, você faz um triângulo com a sua canetinha. Só pra indicar que você encontrou a forma triângulo, tá bom? Esse é bem tranquilo, né, pessoal? Não é tão difícil, porque a gente consegue identificar fazendo uma percepção visual. É uma percepção visual, tá bom? Usando as formas do que nós já conhecemos, que são as figuras geométricas. Então, não é difícil de observar esses detalhes, tá bom? Isso, Ingrid, fez o triângulo. Três, três, né, três formas, três. Isso, muito bem. Você fez dentro, né? Também, tá bom. Oi, Nicole, conseguiu? Facinho, né? Muito bem, deixa eu ver. Muito bem, você fez o círculo também, muito bem. Porque o círculo é o grandão, parabéns. Muito bem. Aí, quem terminou, ó, vai virar a página. Vai virar a página, só que a gente tem um combinado a fazer, ó. O nosso combinado é a página 26 e 27 ser o último. Por quê? Porque nessa página 26 e 27 nós vamos fazer colagem. E se a gente começar agora, não vai dar tempo de secar para trabalharmos outra página, tá bom? Então, ó, 26 e 27 vamos fazer depois, ainda hoje, que nós vamos voltarmos e vamos fazer, tá bom? Então, ó, virando, vocês vão ter paisagem da cidade. Paisagem da cidade, ó, é o dever de casa. Então, esse aqui vocês vão fazer como dever de casa, que a tia explica depois, tá bom? E aí, vocês vão virar para o 30. O 30 vocês não vão, vocês não vão fazer agora não, tá? É dever de casa também. A gente vai agora, ó, para o 31. O 31 apareceu na tela de vocês, as casas. Olha só, o que está faltando nessas imagens. Vamos observar na página 31, esperar vocês acharem. Acharam? Muito bem, Davi. Ingrid também, ok. Ok, Nicole. Ok, Bruna, Jorge, Miguel. Vamos observar a primeira casa, que é um prédio, ó. O primeiro prédio está faltando. O que está faltando no primeiro prédio? Vamos observar a fachada da casa. A fachada é a frente da casa. E a já tem peça. Já, então, ó, a gente vai falar para os coleguinhas o que que falta nessa imagem. Então, no prédio, tem quantas janelas? Observem aí. A janela, tia. A janela que está faltando. Está faltando, ó, no primeiro prédio, é, que tem as janelas. O primeiro prédio aqui, ó, onde a tia está sinalizando. Ó, no primeiro prédio, está faltando as janelas. Então, está faltando quantas? Duas janelas. Vocês vão colocar duas janelas. E a forma dessa janela é o quadrado. O quadrado são as formas da janela desse prédio. Então, vocês irão utilizá-la, as formas geométricas, para fazer a janelinha, as duas janelas. Percebam que aí, ó, está no segundo e terceiro andar. Então, no segundo, ó, no segundo e no terceiro, está faltando janelas. Então, vocês irão colocar janelas nesse prédio aí, ó. Então, eu tenho um primeiro andar, o segundo, falta uma janela, o terceiro, outra janela. E o quarto que está completo. Então, é só os quadradinhos. Isso, muito bem, Ingrid. Ok. Agora, vamos ver a casa do lado do prédio. A casa que está do lado do prédio. O que está faltando, hein, Nicole? Olha, na casa que está do lado do prédio, ó, tem uma janelona aberta e três janelas. O que está faltando nela? O que está faltando? A porta. Muito bem, Ingrid. E qual é a forma geométrica da porta? Pode ligar, Ingrid. É o retângulo. Sim, é o retângulo. Muito bem. As três responderam juntas, Ingrid, Nicole, Bruna. Parabéns. É o retângulo. Então, vocês vão fazer o quê, ó? O retângulo aí na porta, representando a porta que está faltando. Vão fazer o retângulo. Ok? O retângulo. Muito bem. Já terminaram, né? Agora, vamos ver essa casa que está toda vazia aqui, ó. Eu acredito que ela tem várias janelas, porque ela é maior do que a do meio, ó. O prédio, a casa e a outra que está toda vazia. Então, precisamos colocar quantos, ó? A gente vai ver que tem que colocar a porta e mais janelas. Então, a tia Fran colocou, ó, como se fosse três andares no meu, ó. A tia colocou uma, duas e três. Três andares. Oi, pode falar, Nicole. Pode falar. E aí, ó, vocês vão colocar a porta e as janelas. Só que aí a tia colocou mais janelas, tá bom? Porque eu vi que cabia mais. Então, no meu livro, a tia colocou seis janelas. E aí, como é que vocês vão colocar? Na imagem, aí apareceu só com janelona, né? E aí, vocês vão usar a forma quadrada ou o retângulo, como está na imagem aí. Ai, tia, eu fiz só com a porta e mais tempo. Já fez? Meu Deus! Então, vamos lá. Você está muito rápida. E aí, a gente vai ver, então, ó. Vamos esperar só a coleguinha terminar, tá bom? Aí, você vai ver a casinha menor. Você também já fez a casinha menor? A casinha menor? Sim? Nossa! Então, pode ir colorindo. Se você já fez, pode ir colorindo com jeiticeira, tá bom? Se tiver o jeiticeira, você já vai passando. A tia até pôs aqui, ó. Tá? Ok. Obrigada. Então, pessoal, ó, quem não está na pintura que está com a tia Fran, vocês vão observar que tem uma casa menor, porém, está faltando a porta. Então, vocês vão desenhar a porta nessa imagem, né? O certo seria a porta, tá? A porta. Então, precisa de uma porta para entrar. E dá para fazer uma porta porque tem espaço para a porta. Então, ó, nessa imagem da casinha menor, vocês podem fazer a porta. Eu coloquei mais duas janelas, ok? A porta tem o formato de um retângulo. Então, formas geométricas. Ok? Agora, eu vou fazer uma pergunta. E eu queria que vocês respondessem. Você também é a Nicole, tá bom, Nicole? Olha só. Na última casa, que tem as janelonas verdes, dá para me colocar uma porta aí? Não tem como pôr porta. Aonde será que essa porta está? Alguém tem uma ideia? Vamos imaginar a porta. Atrás da casa. Muito bem. Ou do lado. Atrás da casa ou do lado. Muito bem. Você vê que tem um corredorzinho, né? Essa casa, com certeza, a porta está atrás. Mas, no meio, falta uma janela. Olha só. No meio da casa, falta uma janela. A Nicole falou isso mesmo, que a porta deve estar atrás. Então, vocês vão colocar, ó, no meio, a janela que está faltando. Muito bem. Agora, ó, vocês podem enfeitar a rua de vocês. A tia, falando, desenhou o carro. Muito bem, Nicole. Parabéns. A tia também fez um sol, ó, Nicole. Eles podem fazer um sol. Podem fazer um carro. E aí, vocês vão colorindo. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Vão fazendo aí os detalhes. A tia vai fazer aqui no meu livro. Para a gente ver como é que está. E aí, a gente vai para a segunda parte, tá bom? Então, vamos lá. Vocês podem pintar, ó, de giz de cera, ok? Quem tem o giz de cera, pode passar o giz de cera na faixada. Faixada da casa pode ser de qualquer cor, tá bom? As casas são diferentes. São cores diferentes. Então, vocês podem enfeitar essa página do jeito que vocês quiserem. Com carros, com sol, tá bom? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Deixa eu ver, Nicole. A Nicole já terminou. Muito bem. Muito bem, Nicole. Parabéns. Quem for terminando, pode ir mostrando, tá bom? Apresentando para a Tia Fran. Quem terminou, olha só, quem terminou, pode ir terminando, tá bom, Bruna? Tá? Já vira a página para a página 32, tá? Então, só quem terminou vai para a página 32. Vira a página, que eu vi que a Nicole já terminou. Aí você pode ir para a 32, tá, Nicole? Quem terminou, tá bom, galerinha? Ok, Miguel? A Tia vai deixar mais dois minutinhos, tá bom? Para finalizar, para a gente poder por 32. Só que aí a gente vai parar só para beber água, porque a garganta da Tia está bem seca hoje. E aí vocês bebam água também, tá bom? Tá bom? Conseguiu, Ingrid? Terminou já, Miguel? Ok, então, ó, vou esperar só mais um minutinho para os coleguinhas finalizarem. Essa atividade, se fizerem com ginceira, como é a proposta, fica mais tranquilo para realizar, mais fácil, tá bom? Porque a ginceira desliza e não cansa tanto o braço. Vamos fazer o combinado agora, ó. Vamos parar um pouquinho. Para a gente beber água. E a gente volta, tá? Quando for 3h28, a Tia Fran já vai estar esperando. Então, a Tia só vai beber água, bastante água. E eu já adoro. Tá bom? A Ingrid já fez. Muito bem, Ingrid. Muito bem. Então, ó, combinado assim, deixa eu ver. Quando for 3h28, a gente volta, tá? É o tempo da gente beber água. E quem quiser ir ao banheiro, já vão. E a gente começa novamente, tá bom? Combinado? Isso, Bruna, parabéns. Nossa, ficou todo colorido. Parabéns. Muito bonito. Parabéns. 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 Parabéns.